Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o FG, trazendo hoje mais um jogo da Old School Vibes. Com 40 conquistas valendo 2.000 Gs, a gente consegue fazer ele em 15 minutinhos. E ele conta com duas versões para consoles e PC. Este é o jogo Little Bear. É um jogo de plataforma bem bacana, que vale a pena ser jogado, para a gente pegar aí as conquistas. Tudo que temos que fazer nesse jogo é completar os 35 níveis, e também coletar algumas frutas durante as fases. A gente movimenta aqui o personagem conalógico esquerdo, pula com A. E aqui na primeira fase vamos coletar a primeira fruta, que é essa maçã aqui. Pegando ela a gente tem uma conquista do Update. Agora apertando A duas vezes a gente dá um pulo duplo. E na segunda fase a gente tem essa banana aqui que a gente precisa coletar aqui na esquerda. Subindo ali, pega a banana, e depois vamos coletando os potinhos de mel. E aí coletando todos os potinhos de mel, vamos para o próximo nível. A partir daqui a gente vai ter esses espinhos aí, muito cuidado com os espinhos, para você não cair ali e não reiniciar o nível. Se cair também não tem problema, é só reiniciar. Agora aqui a partir daqui a gente tem também aquela abelha ali. Muito cuidado para não tocar na abelha, a gente não pode tocar na abelha se não reiniciar o nível. E agora chegando no nível 16, temos aqui outro cenário. E aqui vamos coletar mais uma fruta. É uma melancia, aquela verde ali em cima. E aqui a gente consegue matar os inimigos pulando na cabeça deles. Então você pode matar esses inimigos aqui tranquilamente, para pegar aqui os potinhos de mel com segurança. E aí vamos para o próximo nível. E no nível 17 também temos outra fruta que queremos coletar. Primeiro vamos eliminar esses inimigos aqui. E agora vamos subir aqui pelo meio e a gente vai coletar lá em cima aquela laranja. Agora é só continuar coletando os potinhos de mel e vamos para a próxima fase. E chegando no nível 26, temos aí outro cenário. E a gente tem também essas lâminas aí. Muito cuidado com as lâminas. E também aqui teremos que coletar aquele caixo de uvas. Então a gente vai coletar aqui o caixo. Essa é a última fruta que a gente tem que coletar aqui. Faz parte do update. E aí? E agora no último nível, nível 35. Este é um dos mais difíceis. A gente tem que ir com cuidado aqui. Cuidado com essas caixinhas que elas caem. Agora aqui o segredo é a gente subir depois do foguinho. E aí é só ir para o final bem tranquilo. Bom, então completando os 35 níveis, temos aí 2 mil jogos na conta. Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aquele like. Se inscrevam no canal. E até a próxima. E até a próxima.